Música 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 Você matou uma rã Olha que delícia Olha pessoal Uma ave de rapina Comendo uma rã Isso aqui é cadeia alimentar Eu estou achando que aquele ninho ali É dele O coqueiro Olha o delícia Agora estou vendo o canso E ele é lindo É delícia Música 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 E aí pessoal Gostou? Curtiu? Se inscreve em nosso canal Dá aquele velho like E comenta nas redes sociais Isso é muito importante para nós Obrigado Obrigado Música Música